Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te mostro exatamente as estratégias e técnicas para você também te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor ou uma investidora que mesmo começando do zero vai conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Inclusive durante as maiores crises, independente do tamanho da crise que for. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho. Eu sou criador do Método Investidor Sempre em Alta. O meu objetivo é realmente ensinar as pessoas a como lucrar com a Bolsa de Valores em qualquer direção. E o tema do nosso episódio de hoje, do quadro Mão na Massa, é como se libertar do medo de investir na Bolsa de Valores. Só antes de eu entrar especificamente no assunto, eu quero te dar um aviso bem rápido. Essa live aqui faz parte de um evento que a gente está fazendo se chama Pré-Semana do Lucro Certo em Casa. Um evento de aquecimento e preparação para a Semana do Lucro Certo em Casa. O que é essa Semana do Lucro Certo em Casa que começa no dia 11 de maio? E a gente tem live todo dia até lá. Todo dia às 19 horas. É um evento onde eu vou te ensinar, eu vou te mostrar exatamente o caminho que tu precisa trilhar para lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Vai ser uma série de conteúdos, de aulas, que vai ter, na verdade, o dobro de conteúdo, o dobro de aulas das últimas edições de todos os eventos que eu já promovi. Vai ser um negócio muito mais intenso, algo que nem eu tenho noção do tamanho, porque nunca promovi algo desse tipo. Mas, sem dúvidas, vai sair de lá sabendo o caminho para conseguir lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Certo? E aqui, hoje, eu vou justamente te mostrar como, qual o processo, qual o caminho para tu conseguir te libertar do medo de investir na Bolsa de Valores. O meu foco aqui é dedicar 110% da minha energia, 110%, para conseguir te mostrar isso. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre medo. E nesse momento agora, em que a gente está iniciando a nossa live aqui, o nosso conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. Tu sente um friozinho na barriga toda vez que tu vai investir em uma ação? Não importa se tu está investindo há 10 anos. Se tu tem um friozinho na barriga, tu tem medo. Assume para ti isso. Eu posso te dizer, assumo com muita tranquilidade, que eu tinha muito medo de investir na Bolsa de Valores. Deixa nos comentários. Até porque o primeiro passo para eu conseguir resolver qualquer coisa na minha vida, eu assumi para mim mesmo o que eu tenho. Eu já atendi muita gente que tinha dívidas e conseguiu largar as dívidas e se tornar um investidor, se tornar uma investidora. E o primeiro passo para eu conseguir vencer as dívidas é o assumir. O primeiro passo para eu conseguir vencer o medo, me libertar o medo, é o assumir que eu tenho. Independente se tu já investe. Independente se tu já investiu e parou. Independente se tu nunca investiu na Bolsa de Valores e está começando agora. Deixa aí no bate-papo para eu realmente saber se tu tem esse medo. E para tu também te comprometer. Porque no momento em que tu expõe que tu tem esse medo, tu acaba gerando um certo comprometimento contigo de que tu precisa vencer isso. Porque tu expôs uma vulnerabilidade tua. E eu, basicamente, estou te expondo aqui que eu tinha essa vulnerabilidade. Vamos lá, vamos trabalhar esse medo, então. O medo, o que é o medo? O medo, na verdade, é uma reação. Concorda comigo? O medo, ele não é uma ação, é uma reação. E eu digo mais. O medo, ele é uma reação incontrolável. Incontrolável. E eu não estou tendo um ar vitimista aqui. Não estou falando sobre, poxa, eu estou sendo vitimista dizendo que não tem como controlar. Eu estou sendo realista. Ninguém, absolutamente ninguém, controla o medo. Assim como ninguém controla para onde vão os preços das ações. Concorda comigo? Se eu ficar focando, poxa, eu quero ter lucro com essa ação. Se eu ficar focando em, poxa, como que aquilo vai se valorizar, eu não tenho controle sobre aquilo. Eu não sei se o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Eu tenho que trabalhar outras coisas que eu tenho controle. Ou seja, se eu tenho medo de perder dinheiro investindo na Bolsa de Valores, que aí não é o medo de investir, é o medo de perder dinheiro investindo na Bolsa. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho como controlar a variável preço da ação. Para onde ela vai? Para cima ou para baixo? Mas eu tenho como controlar outra coisa, que é o quê? O modo como eu analiso uma ação. Se eu conseguir analisar ações melhores, aí eu vou tender a ter um melhor resultado no longo prazo. Com medo é a mesma coisa. O medo é uma reação incontrolável. Não adianta eu focar no medo. Eu tenho que focar em como eu consigo resolver algumas outras coisas. O que eu controlo? Eu controlo meu medo? Não. Eu controlo outros fatores que eu vou demonstrar aqui. Então eu tenho que trabalhar neles. Não diretamente no medo. Quanto mais eu focar no medo que eu tenho, mais eu vou reafirmar esse medo para mim. Por quê? Porque tudo aquilo que eu foco se expande. Se eu vi um carro, um modelo de carro que eu nunca tinha visto antes na minha vida. O que acontece? Eu vou começar a sair na rua e ver. Sempre eu vou estar toda hora enxergando aquele carro, porque o meu foco está lá. Então não adianta eu focar no medo. Eu tenho que focar em outras coisas para eu resolver ele. Só que o medo, ele não é algo ruim, naturalmente ruim. O medo, ele tem um lado ruim e tem um lado bom. Por quê? Pensa comigo. Por que que tu olha para os lados quando tu vai atravessar a rua? Porque tem medo de ser atropelado. Então o medo, ele é algo bom quando ele incita a ter cuidado. Cuidado. Só que o medo se torna algo ruim quando tu fica paralisado frente à situação. Então, por exemplo, eu tenho medo de investir na Bolsa de Valores. Se eu fico paralisado, o medo é algo ruim. Se o medo, ele me estimula a ter cuidado, ele é algo bom. Ele é algo bom. Então, quando que o medo começa a ser um problema? Quando ele me coloca uma paralisia. Faz sentido isso para ti? Beleza. Sabendo disso, vamos tentar lembrar quando que a gente sente medo. Quando que eu sinto medo? Eu tenho medo de filme de terror. Basicamente, eu olhei um filme que, na verdade, eu descobri com o tempo que é de comédia, mas para mim foi horripilante. Eu era adolescente, eu acho. Eu olhei todo mundo em pânico. Não lembro qual edição, acho que foi a primeira. Eu olhei o filme todo mundo em pânico e eu morri de medo. Eu fiquei dias sonhando com aquele negócio. Só que, na verdade, eu não olhei até o final, né? Mas me falaram que, no fim, é uma comédia. A gente consegue perceber que é uma comédia. Mas eu fiquei com medo. Eu não olho o filme de terror porque eu tenho medo, tá? E, basicamente, por que a gente tem medo de filme de terror? Eu sei que não sou só eu. Eu não vou pedir para vocês comentarem quem é que tem medo de filme de terror, mas eu sei que não sou só eu. Mas por que a gente tem medo de filme de terror? Na verdade, tem o filme de suspense, que ele é pior que o filme de terror, né? A gente tem mais medo do filme de suspense, às vezes, do que do de terror. Por quê? Porque a gente sente medo quando está frente a frente com algo desconhecido. No filme de suspense, por exemplo, tem aquela trilha sonora, que é aquela música que vai vir uma surpresa e vai ficando cada vez mais veloz. Sabe? Tem aquela musiquinha e aí cada vez a gente sente mais medo. Por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido. E o ser humano, ele odeia incerteza. Ele odeia estar sem o controle da situação. Olha só. Quando se trata de investimentos, muito mais importante do que você entender aspectos técnicos, você tem que pensar muito mais sobre o fator humano mesmo, o seu comportamento humano. Porque isso vai ditar em como você vai usar toda a parte técnica. E o ser humano, ele odeia incerteza. O ser humano, tudo que ele quer é segurança. Por quê? Poxa, eu acredito fortemente que a solução para todos os problemas que a gente enfrenta está em a gente pensar em como o homem primitivo fazia. Por quê? Qual era a missão do homem primitivo? Ele não tinha comida, ele não tinha mercado naquela época. Ele tinha que caçar para comer, certo? Ou tinha que colher para comer. Então, basicamente, ele vivia em um ambiente de incerteza, certo? Só que tudo que ele queria era segurança. Por isso que ele ia lá e fazia o quê? Ele ia lá, caçava, garantia a comida, ele coletava, ia lá e colhia. E aí ele tinha um alimento para comer. Naquele momento que ele tinha um alimento para comer, para dar para a sua família, para os seus filhos, etc., ele ficava tranquilo. No momento em que o medo da fome aparecia, ele tinha que sair e tinha que caçar. E ele sentia medo? É óbvio que ele sentia medo. Por quê? Porque a gente está frente ao desconhecido. A gente está e a gente odeia incerteza, desde a época do homem primitivo. Tudo que a gente quer é segurança. Só que o que acontece? O que eu tenho que fazer para eu deixar de ter medo? Eu preciso tornar... Por exemplo, eu tenho medo de investir na Bolsa de Valores. E eu sei que eu só tenho medo de coisas desconhecidas. Porque aquilo que eu conheço, eu já sei o que esperar daquilo. Se eu nunca investir na Bolsa de Valores, eu vou ter medo. E enquanto eu não investir na Bolsa de Valores, eu vou continuar tendo medo. Então, qual é a primeira lição aqui? O medo, ele vem de algo desconhecido. O medo vem quando eu tenho incerteza. Porque tudo que eu quero na vida é segurança. Eu quero sobrevivência. O meu cérebro, ele só quer fazer eu ficar vivo. Sobreviver. Só que para eu deixar de ter medo, eu preciso tornar algo que é desconhecido em algo conhecido. Faz sentido? Pensa comigo. Por exemplo, se eu tenho medo de um filme de terror e eu assistir ele até o final, o que vai acontecer? Na primeira vez eu senti medo. Depois que eu já conheci todo o roteiro daquele filme, se eu for assistir de novo, e se eu lembrar do filme, obviamente, eu não vou ter medo. Por quê? Porque aquilo já se tornou algo conhecido. Eu tenho incerteza sobre a cena que vai aparecer no filme? Eu não tenho incerteza. Eu já sei o que vai acontecer ali. Então, no momento em que eu torno algo desconhecido em algo conhecido, eu começo a parar de sentir medo. Isso não é tudo. Mas eu começo a parar de sentir medo. Então, basicamente, para eu deixar de ter medo, o que eu tenho que fazer? Para eu deixar de ter medo de investir na Bolsa de Valores, eu tenho que justamente ir lá e investir. Eu preciso colocar o meu pé na água. Como assim colocar o meu pé na água? Pensa comigo. Tu já teve muitos medos na vida. Tu já teve medo de andar de bicicleta e cair. Tu já teve medo de nadar, se hoje tu sabe nadar. Como que todo nadador de alta performance começou? Começou colocando um pé na água. Um dedinho na água. Depois ele colocou o corpo inteiro, seja quando ele foi beber, seja depois de adulto. Enfim, isso não importa. Mas ele sempre começou com um pequeno passo. Um pequeno passo. E no processo em que a gente... Por exemplo, vamos pensar numa criança. Uma criança, ela começa a engatinhar, porque ela quer caminhar. Cada vez, e sem dúvidas, dá medo numa criança dela começar a engatinhar. Mas fica muito mais nítido para nós, adultos, quando a gente enxerga uma criança, quando ela começa a caminhar. Para de engatinhar e começa a caminhar. Ela tem medo disso. Ela tem medo de, justamente, levantar e tentar caminhar. Ela sempre quer o apoio. E, obviamente, a gente dá esse apoio. Porque é muito natural, no início de qualquer processo, eu enfrentar desconforto, eu enfrentar barreira, eu ver algo mais difícil do que realmente é. Por quê? Porque aquilo é desconhecido. Eu tenho incerteza em relação àquilo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, eu, bebê, criança, que estou começando a caminhar, eu não sei se eu vou levantar e vou cair, ou se eu vou levantar e vou conseguir caminhar. Então, é um processo muito natural que eu vou tentar levantar e alguém vai estar ali me apoiando e que eu precise disso por um tempo. Assim, a gente consegue, inclusive, romper esse medo de uma maneira mais fácil. Mas, se eu quero ir sozinho, eu posso ir sozinho. Essa é uma escolha. É uma decisão de cada um. Eu posso ir sozinho ou posso ir acompanhado. Cada caminho vai me direcionar para um lugar. Cada caminho vai fazer eu ter uma certa velocidade saindo de onde eu estou hoje e chegando onde eu quero chegar. Mas, basicamente, eu vou, com certeza, muito mais longe, quem sabe até mais rápido, se eu for acompanhado do que se eu for sozinho. Mas, quando eu vou andar de bicicleta, lembra a vez que tu aprendeu a andar de bicicleta? Tu tinha medo de tirar aquela rodinha do lado ou não tinha? Por quê? Desconhecido, com certeza. E é natural que tudo na vida a gente tenha medo. Tudo que a gente não tem na vida a gente tenha medo. Para Bolsa de Valores, não é diferente. Quem sabe você dê até mais medo. Por quê? Porque, quando a gente fala de dinheiro, basicamente, o dinheiro que eu invisto é o dinheiro que eu estou deixando de gastar hoje. em prol de eu gastar daqui a algum tempo, daqui a uma semana, duas semanas, daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, não sei. Cada um com seus objetivos. Mas eu estou deixando de gastar hoje para eu gastar mais adiante, daqui a algum tempo. E se eu não tenho certeza que eu vou ter mais daqui a algum tempo, Poxa, isso vai definir o que eu vou conseguir ou não fazer no meu futuro. O meu dinheiro, ele não se trata de números. Ele se trata da vida que eu vou conseguir ter. Das possibilidades que eu vou ter ou das limitações que eu vou ter se eu não lidar com ele da melhor forma possível. Porque, sim, se eu lidar com o meu dinheiro de forma que eu não consiga investir nenhum valor mensalmente, eu não vou ter dinheiro para realizar aquelas coisas maiores que eu quero realizar. Seja uma viagem, seja eu fazer algum esporte que hoje eu não consigo bancar, seja morar em outro país, outro estado, outra cidade, etc e tal. Agora, se eu consigo fazer isso e eu vou lá e invisto e quebra a cara, às vezes parece que a dor é muito mais forte. E a gente se penaliza muito em relação a isso. Só que, para eu romper o medo, eu preciso ter um atributo que parece óbvio, mas não é óbvio. Qual é a única maneira de eu conseguir transformar algo desconhecido em algo conhecido? Coragem. O que é coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem é eu agir apesar do medo. Então, por exemplo, eu vou te dizer qual é o processo que eu indico, por exemplo, para todos os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta fazerem. O que é que tu faz? Tu vai lá e tu pega R$100. R$100. Aquele dinheiro que, para ti, não vai fazer falta. Aquele dinheiro que, se tu perder tudo, não tem problema. Que não vai faltar a tua comida na mesa. É o dinheiro que muitos chamam... Eu não bebo mais bebida alcoólica, mas antigamente eu bebia. Já bebi todo o meu estoque. Hoje eu não bebo mais. Mas é aquele dinheiro que se fala que é o dinheiro da pinga, não o dinheiro do leite. Tem algumas pessoas que falam assim. Então, pouco dinheiro. Se tu quiser pegar R$10, não tem problema. Se tu quiser pegar R$100, não tem problema. Mas pega esse dinheiro e diz assim. Esse dinheiro aqui é o meu custo do aprendizado. Esse dinheiro aqui vai fazer eu me libertar de um medo que, se eu mantiver esse medo por anos da minha vida, por décadas, eu simplesmente vou estar deixando de ganhar dinheiro. E no momento que eu deixo de ganhar dinheiro investindo, eu estou deixando de ter a possibilidade de quem sabe fazer uma viagem que eu gostaria e que eu não vou poder bancar, de quem sabe eu ter a casa que eu gostaria e que quem sabe eu não vou poder bancar, porque eu não vou estar investindo, eu não vou estar ganhando dinheiro. Então, poxa, tu troca R$100 hoje, R$10 hoje que seja, para tu conseguir lucrar muito mais no longo prazo. E toda decisão que tu for fazer em relação a investimentos, pensa nisso. O custo do aprendizado que tu vai ter, poxa, coloca pouco dinheiro em jogo, porque se tu aprender a lidar com esse negócio, tu vai conseguir replicar isso por anos, por décadas, a depender de qual for a tua meta, teu objetivo do investimento. Então, pega e coloca o pé na água. Se tu tem, não importa quanto dinheiro tu tenha, se tu tem R$1 milhão de reais hoje, se tu tem R$10 milhões, se tu tem R$100 mil, se tu tem R$10 mil, se tu tem R$100 reais, ou se tu tem R$50 reais para investir. Pega uma parte disso, uma parte que não vai fazer falta para ti e coloca o pé na água. O que significa colocar o pé na água? É tu ir lá e investir na Bolsa de Valores com medo mesmo, mas tendo a ciência de que se tu perder esse dinheiro, simplesmente, o que vai acontecer contigo? Nada. Porque perder esse dinheiro não te afeta. E leva isso como investimento no teu próprio aprendizado. No teu próprio aprendizado. Poxa, perdi R$100 na Bolsa de Valores. Ok, o que representa esses R$100 daqui a 20 anos? O que representa esses R$100 daqui a 10 anos? Nada. Só que agora, se tu não for para a ação, tu não vai experimentar aquilo. Tu não vai transformar a Bolsa de Valores em algo conhecido. Tu vai manter ela algo desconhecido. E quando tu mantém algo desconhecido para ti, tu tem medo. Então, basicamente, o que tu precisa é ter a coragem de agir, apesar do medo, com um valor extremamente baixo. Porque quando eu vou investir em ações, eu preciso de muito pouco dinheiro para investir. Eu não preciso de muito dinheiro. Se eu for comprar, por exemplo, as ações da Ambev, uma das maiores empresas do Brasil, hoje, eu preciso de menos de R$20 para eu investir em uma ação. Se eu for investir nas ações da Itaúsa, que é a dona, a holding, que é dona do Banco Itaú, por exemplo, vou precisar de o quê? De R$10,00, nem isso está a ação hoje. Então, eu vou lá e vou começar. Vou colocar o meu pezinho na água. Inclusive, para aquelas pessoas que, poxa, eu acho que não. Eu acho que eu não devo investir em ações. Eu acho que eu devo colocar, antes de eu começar a andar de bicicleta, sem rodinha, eu acho que eu devo colocar rodinha. Porque daí, qual é o processo que a gente aprende a andar de bicicleta? A gente anda de motoca, certo? Andou de motoca, daqui a algum tempo eu estou grandinho demais para andar de motoca. Aí eu preciso de uma bicicletinha. Na minha bicicletinha, eu tenho aquelas rodinhas que me dão apoio. O que são as rodinhas que dão o apoio para as ações no mundo dos investimentos? Basicamente, são os fundos imobiliários. O que é isso, fundo imobiliário? É o investimento que eu faço no mercado imobiliário. Com R$100,00, eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? Nada mais é do que um investimento coletivo, em que várias pessoas investem uma certa quantidade de dinheiro. E aí, um gestor profissional, que é quem gere todo o dinheiro daqueles investidores no fundo, ele compra vários imóveis. Comprando esses imóveis, ele coloca esses imóveis para alugar. E aí, ele entrega para os cotistas um lucro, que é o rendimento mensal vindo do aluguel. O mais interessante dos fundos imobiliários é que eu não preciso pagar imposto de renda. Se eu investir como pessoa física. Se eu investir com o dinheiro da minha empresa, aí eu vou ter que pagar. Mas se eu investir como pessoa física, eu não preciso pagar. E essas cotas dos fundos imobiliários, elas variam. Só que variam, na média, historicamente, comparando as ações dos fundos imobiliários, variam três vezes menos. Então, na média, tá? Média de longo prazo. Se as ações, por exemplo, sobem 10% em média, os fundos imobiliários vão subir 13,5%. 13,3%. No momento de queda, a mesma coisa. Se as ações caírem 15%, os fundos imobiliários caem mais ou menos 5%. Então, eu tenho uma menor volatilidade. Eu ando de bicicleta com rodinha. E eu coloco lá 10 reais. Eu coloco lá 100 reais. Eu coloco lá, sei lá, mil reais. Depende do quanto que é pouco pra ti. Isso não importa. E aí, assim, eu me expondo àquilo. E aquilo se torna algo conhecido. Só que mesmo... E isso é um primeiro passo muito importante. Eu ter coragem. Eu definir esse orçamentozinho, esse preço. Isso aqui é custo do meu aprendizado. Isso aqui é pra investir no meu aprendizado prático. Até porque, grande parte... Recebi até, respondi agora há pouco um comentário no YouTube. Grande parte do aprendizado... A pessoa comentou lá. Do meu aprendizado veio da prática. E não da teoria. E eu concordo 100%. Pra tu agir, tu tem que ter conhecimento teórico. Tem que saber o que tu tá fazendo, né? Senão, simplesmente, tu tá com uma venda no rosto. E tu tá caminhando. Tu não sabe onde é que tu vai parar. Talvez tenha um abismo aqui na frente. Tu não consiga enxergar. E aí, tu vai cair. Se tu não tiver conhecimento teórico... Teórico... E conhecimento teórico, quando eu digo, não é... Poxa, pegar bibliografias. Não. É saber o que tu tá fazendo. Só isso. Mas parte do processo é conhecimento prático. E parte do processo de investimento, tu só vai aprender com a prática. E digo mais. Talvez, além do teórico e além do prático, durante todo o tempo que tu investe, tu vai acabar promovendo um processo de aprendizado intuitivo. Intuitivo. Com base em tantas experiências que tu teve, que tu passou, tu sente uma... Mesmo que tu analise um investimento, tu vai sentir se tu... Parece meio louco essa conversa, mas não é. Vários gestores, inclusive, um dos maiores gestores do mundo, se não o maior, o Ray Dalio, ele diz que grande parte das decisões de investimentos que ele toma é muito do processo intuitivo. Quando ele não tá satisfeito com o investimento, ele sente dor nas costas. E ele sabe que... E aí, quando ele sente dor nas costas, fortes dores nas costas, ele sabe que ele precisa tomar alguma atitude em relação aos investimentos. E ele vai lá e toma atitude. E independente se isso for certo, se der certo ou se der errado, ele sente isso. E esse processo intuitivo a gente também adquire com o tempo. Pode acreditar nisso. Eu já sinto isso também em alguns pontos, em alguns certos investimentos que eu vou fazer. Tá? Mas, basicamente, eu preciso ir pra ação. Se eu não vou pra ação, eu não aprendo nada. Aí, agora, se eu coloco o pezinho na água, se eu coloco a rodinha na minha bicicleta, uma hora eu vou ter que tirar essa rodinha. E não tenha dúvidas que o processo fica muito mais fácil quando... Primeiro eu ando com bicicleta com rodinha e depois eu tiro a rodinha. É muito mais fácil do que eu sair da motoca pra uma bicicleta sem a rodinha de apoio. Por quê? É uma fase de adaptação. Entende que o medo é natural. Entende que eu já tive muito medo. Entende que eu já fiquei sem dormir por causa de ações. Entende que hoje pela manhã eu dei uma consultoria pra um aluno meu do Programa Investidor Sempre em Alta e ele me comentou numa ação. Uma ação da Oi. Até vou falar qual é a ação porque eu não vou falar o nome dele aqui. Não sei o porquê. E ele me disse assim, cara, eu preciso falar contigo em relação a isso, papapá. Ele foi um dos que ganhou uma consultoria personalizada comigo. E aí, ele me falou assim, cara, esses dias eu não consegui dormir direito porque eu fiquei pensando na ação da Oi. Por causa disso, disso, daquilo. Não sei se tem que investir ou não. Aí a gente continua a consultoria. Tá? Então, entenda que o medo é algo natural. Só que pra romper ele, tu vai ter que ter a coragem de colocar um dedinho na água. Primeiro, só coloca o dedão. Dez reais. Depois, coloca o segundo dedo. Qual é o segundo dedo lá do dedão do pé? Não sei. Não sei o nome. Mas coloca o segundo dedo. Depois, coloca todos os dedos. E vai colocando o pé. Tomando. É tipo entrar na piscina. Eu prefiro entrar de biquinho. Hoje. Mas quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu entrava primeiro com o pé. E aí, a gente vai gelando. Aí, depois, coloca até o joelho. E aí, vai. Esse é o processo. Só que, mesmo que eu invista, e eu posso começar a investir por fundos imobiliários, depois ir para as ações. Assim que eu me acostumar com a volatilidade. Com essa mudança de preços. Por quê? Porque as cotas, o preço da cota do fundo imobiliário varia, na média, três vezes menos que a variação no preço da ação. Então, eu consigo ter, justamente, esse efeito rodinha da bicicleta nos investimentos na Bolsa de Valores. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para a ação e passa a investir, mesmo que R$100,00, R$10,00, que seja aquele orçamento que eu sei que, se eu perder, está tudo bem, porque é um custo do aprendizado, é investimento no meu aprendizado, a gente consegue vencer o desconhecido. Só que a gente, ainda assim, fica com medo. E por quê? Porque tem um segundo fator. Quando que a gente tem medo? Primeiro, por que a gente tem medo, na verdade? Por causa do desconhecimento sobre alguma coisa. Não tem medo de investir na Bolsa, tem medo de investir na Bolsa. Nunca tem medo de bicicleta, tem medo de andar na bicicleta, certo? Mas também tem o fator incerteza. E, basicamente, o ser humano odeia incerteza. O ser humano, ele quer ter segurança, ele quer saber o que vai acontecer. Olha quantas pessoas estão ficando meio que paranoicas com essa situação do mundo todo. Poxa, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que estar antenado, a gente tem que cumprir o que as próprias autoridades vêm falando, mas a gente não precisa ficar paranoico. Por quê? Mas por que a gente fica paranoico? Fica toda hora olhando notícia, vendo como é que está a situação de saúde, vendo como é que está? Não vai mudar em nada. Só que a gente quer ter o quê? Segurança, certeza do que vai acontecer. Certeza do que está acontecendo. A gente quer estar antenado. Só que isso não muda em nada a situação como está o mundo. Isso não muda absolutamente em nada o que vai acontecer com os seus investimentos. Se tu ficar informado ou não, se tu ficar informada ou não, isso não vai mudar em nada a tua rentabilidade. Por quê? Porque tu não controla o preço dos investimentos. Tu simplesmente vai saber o que alguém disse que aconteceu, que talvez nem tenha influenciado o preço de um determinado investimento. Só que o que acontece? Quando eu coloco o pé na água, eu me livro do desconhecido, mas eu ainda não me livro da incerteza, desse meu ódio pela incerteza. Só que tem um caminho para eu fazer isso. Como que eu consigo eliminar essa incerteza? Como que eu consigo me libertar do medo? Porque como que eu me liberto do medo? São dois passos. Eu tornar algo que é desconhecido em algo conhecido, eu ir para a ação, colocar o pé na água. E segundo, eu tirar esse ambiente de incerteza da minha frente. Como que eu passo para eu não ter incerteza em relação aos meus investimentos? Se tem alguma ideia, manda aqui nos comentários. Estudar investimentos não garante que tu vai conseguir ter bom resultado. Estudar investimentos não garante que tu vai ter lucro. Estudar investimentos não garante que tu vai te sentir bem investindo. Estudar investimentos não garante que tu vai ter ausência de medo, de preocupação, de ansiedade, de dúvida ao investir. Por quê? Porque estudar investimentos vai fazer com que tu saiba sobre investimentos. Mas eu lembro que quanto mais eu estudava investimentos, quando eu estava começando, mais dúvida eu tinha. E eu não sei se tu te enquadra nessa situação. Não sei se tu lê, se tu estuda bastante investimentos hoje, mas parece que chega um momento que quanto mais a gente lê sobre investimentos, estuda investimentos em pessoas diferentes, busca análises diferentes, busca aprender com gente diferente, a gente fica ainda mais perdido. A gente fica ainda mais confuso. E foi justamente esse o processo que eu passei até o momento que eu decidi fazer o que a Vani comentou aqui agora. Fazer o que ela falou aqui agora. Criando um método. E não necessariamente criando um método, mas seguindo um método. Por quê? Por quê? Olha só. Tentando pegar o máximo de informação possível para começar. Na verdade, isso mais me atrapalhou do que me ajudou. Porque cada informação vinha diferente e me deixava mais confuso. Porque algumas pessoas falavam uma coisa. Por exemplo, o caso hoje da minha consultoria com esse meu aluno. Ele falou sobre as ações da Oi. Ele perguntou, tu investiria? Eu disse não. Por quê? Por isso, por isso, por aquilo. Pois é. Eu vi várias pessoas dizendo que não investiriam. E outras dizendo que essa é a grande oportunidade. Por causa de XYZ. Então, quando tu começa a pegar a informação de várias pessoas. Quando tu começa a acompanhar vários métodos de investimento. O que acontece? A gente começa a ficar... Exatamente, Renata. A gente começa a ficar doido vetando informação. E aquilo acaba se tornando um bicho de sete cabeças. Algo que é extremamente simples. Por quê? Porque a gente está seguindo várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu passei por esse processo, o que eu fiz? Eu disse, chega. Eu estou ficando louco. Então, eu vou testar um método por vez. E eu testei um método por vez. Testei vários métodos de investimento. E aí, durante vários anos, eu fui testando vários métodos de investimento diferentes. E eu não me contentei com nenhum. Então, eu tive que criar um. Só que, poxa, Vinícius. De onde tu criou o teu método? Método investidor sempre alta. Tu teve uma eliminação divina e criou o método? Não. Longe disso. Nada a ver com isso, né? Acho que Deus não está preocupado com isso. Em como eu encontro um método de investimento. Então, o que acontece? Eu fui, em cada método que eu fui utilizando, ele foi puxando. Eu fui puxando aquilo que servia daquele método. E por eliminação, eu fui eliminando. Isso aqui não faz sentido para mim. Mas tem um ponto que faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Esse método não faz sentido. Apliquei na prática, não deu resultado, etc. Fiquei só com aquilo que eu via que realmente fazia sentido na minha cabeça. E com base, digamos, nos restos de vários métodos, eu consegui estruturar e montar o método do investidor sempre alta. E o que eu te digo é, como que tu vence a incerteza no momento de investir na Bolsa de Valores? Só quando tu tiver adepto a um método. Um só. Não importa se é o método errado. Não importa. Talvez seja o método errado que tu esteja usando hoje. Mas, tu vai ter pelo menos um caminho. E no momento que tu tem um caminho, tem uma rota, aí tu tem certeza, mesmo dentro de um ambiente de incerteza. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Eu fui lá e investi. Eu não sei se eu vou ter lucro ou vou ter prejuízo com aquela ação. Mas se eu estou seguindo um método, eu tenho uma rota. No momento que eu tenho uma rota, um caminho, uma trajetória, o que acontece? Eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Se eu tenho um método, eu tenho isso. Eu sei que se a ação cair, eu vou fazer tal coisa. Se a ação subir, eu vou fazer tal coisa. Eu sei como que eu analiso uma ação para investir o meu dinheiro. Eu tenho um processo, eu tenho um método, eu tenho um caminho, eu tenho uma rota. Eu sei como que eu analiso uma ação para eu descobrir se eu devo vender ela ou não. Então, faz sentido? Então, eu tenho certezas dentro desse caminho que, por natureza, é incerto. Então, poxa, como que eu vou ter certeza qual ação vai se valorizar da bolsa? Não sei. Não tem como ter certeza. É impossível. Mas, o que que eu posso garantir certeza? Onde que eu posso garantir certeza? Eu posso garantir certeza no método como, na forma como eu analiso as ações que eu vou investir. Eu posso ter certeza no método que eu uso para justamente eu olhar. A ação subiu tanto por cento. Eu devo vender? Devo comprar mais? Ou não devo fazer nada? A ação caiu. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender uma parte? Se eu tenho um método, se eu sigo um método, eu tenho uma rota. Eu tenho um caminho. E no momento que eu tenho um caminho, eu tenho certeza mesmo dentro. Eu tenho certeza. Fez sentido para ti? E basicamente, para eu ter uma rota, para eu ter um caminho para eu perseguir, eu preciso ter um método. Basicamente isso. Eu preciso ter um método. Então, como que tu vence? Como que a gente consolida tudo isso? E como que tu vence o medo de investir na bolsa de valores? Tu precisa de duas coisas, depois de entender tudo isso. O grande resumo dessa nossa live de hoje. Primeira coisa. Tu precisa transformar algo desconhecido em algo conhecido. Como que tu transforma algo desconhecido em algo conhecido? Tu coloca o pé na água. Tu define um orçamento de guerra. O que que é esse orçamento de guerra? É o quanto tu vai pegar de dinheiro e tu vai investir, encarar ele como custo do aprendizado. Cem reais? Ok. É melhor tu colocar todo o teu patrimônio no momento em que, poxa, tu conseguir romper o medo. Tu nunca vai romper o medo se não colocar o pé na água. Tem que entender isso. Tu nunca vai perder o medo se não colocar o pé na água. Tu precisa colocar o pé na água. Assim, tu transforma o desconhecido em conhecido. Segundo passo. Que, na verdade, esses passos têm que ser dados juntos, né? Como que tu vence essa dor, essa angústia, essa dúvida, essa preocupação, essa ansiedade ao investir na bolsa? Tendo uma rota. Como que tu tem uma rota? É só tendo uma rota. Como que tu consegue uma rota? Tu precisa seguir ou criar um método. Um método, claro, de investimentos que façam sentido na tua cabeça. Eu tentei fazer isso e eu fui investindo com o passar do tempo, fui investindo, investindo de várias formas diferentes e, basicamente, eu não encontrei nenhum método já existente que me deixasse tranquilo e me mostrasse. Poxa, eu vou conseguir ter renda passiva, que é aquilo que eu quero. Eu não precisar estar trabalhando para gerar dinheiro com investimentos, porque senão eu vou ser escravo do trabalho a vida inteira. E eu não encontrei nenhum que me dava essa renda passiva e que fazia eu lucrar durante as altas e as quedas da bolsa, porque esse era o meu objetivo final. Porque senão, nas altas eu ia ganhar dinheiro, nas quedas eu ia destruir meu dinheiro. Não adianta nada. E toda vez que eu perco um pouco de dinheiro, eu tenho que rentabilizar muito mais, só para eu voltar para o zero a zero. E eu vi aquilo, poxa, não faz sentido. Eu preciso aprender um método claro. Não encontrei nenhum. Não encontrei nenhum. Tive que pegar partes de métodos até o momento que eu criei o método investidor sempre em alta. E toda a galera que está comentando aqui na live no Instagram, olha só, tem o Emerson, o Euler, que são alunos que já estão aplicando o método dentro do nosso programa Investidor Sempre em Alta. E basicamente, nesse programa, é um programa de acompanhamento, uma mentoria comigo, que eu ajudo a tornar esse processo mais fácil. Mas você precisa desses dois fatores. E para a ação, ter coragem, agir apesar do medo, de uma forma controlada, com orçamento controlado, orçamento de guerras, 100 reais, para você colocar o pé na água. Se você precisar, investe em fundos imobiliários antes, não tem problema nenhum. Sente a volatilidade, sente a mudança de preço das cotas dos fundos imobiliários. Depois, aí você parte para as ações. E tenha, se você quer eliminar qualquer tipo de dúvida, medo, ansiedade, preocupação ao investir, busca um método. Segue um método. Seja fiel a esse método. No mínimo por um ano. No mínimo por um ano. Porque assim, você vai conseguir ter clareza. No momento que você tem clareza, você sabe o que tem que fazer. Tanto nas altas, quanto nas quedas. Tenha um mapa. No momento que você sabe onde você está. Você sabe onde você quer chegar. Você tem a rota. Pronto. É só executar. Basicamente isso. Basicamente isso. Assim que você vence o medo de investir na bolsa de farolhas. Tem um segredo mágico? Não. Não tem. Tem. Simplesmente esse é o processo. E agora você precisa colocar a mão na massa. Certo, gente. Se você realmente curtiu esse vídeo. Se isso te ajudou de alguma maneira a conseguir destravar o teu medo de investir na bolsa de valores. O que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei. Alguma coisa assim. Só clica nele. Porque dessa maneira, tu me ajuda. Eu cumpri a minha missão de fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E tu ajuda também outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Porque é assim que as redes sociais trabalham. Quanto mais curtidas tem, mais pessoas. Para mais pessoas eles direcionam esse conteúdo. E tu também pode me ajudar fazendo essa tua parte. Se tu conhece pessoas que tem medo de investir na bolsa de valores. Compartilha com elas esse vídeo. Compartilha com grupos do WhatsApp. Com quem tu considerar interessante. Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor. Eu realmente te agradeço por isso. Certo? E eu aproveito também para dizer o seguinte. Aproveita e me acompanha. Me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. E isso por quê? Arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita. Basicamente é uma live que eu faço às 19 horas. Onde eu simplesmente abro essa live e aguardo chegarem as perguntas, dúvidas de quem está ao vivo ali comigo. De forma que eu preste uma consultoria 100% gratuita com quem está ali comigo. Porque o fato é que hoje eu não faço mais consultoria para ninguém. Se quiser me pagar 5 mil reais por meia hora de consultoria, eu não faço. Porque eu tomei a decisão de focar somente nos meus alunos do programa Investidor Sempre Alta. Alguns deles ganham uma consultoria gratuitamente. Não cobro nada por isso. Mas essa é a única possibilidade. Não tem como eu fazer isso para outras pessoas. Porque essa foi uma decisão que eu tomei para eu realmente conseguir focar 100% nos meus alunos. Só que eu entendo que tem gente que quer uma ajuda mais próxima. Uma ajuda que eu também quis algum tempo atrás. Que eu também precisei. Certo? Então tem essa oportunidade toda quarta, 19 horas, no meu Instagram. Arroba Marino Vinicius. E se tu quer dar um passo ainda maior, tu pode participar do meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. O que eu falo nesse grupo Galera Sempre em Alta? Basicamente, lá, para lá, eu mando sacadas exclusivas, sacadas extras. Basicamente, insights, downloads mentais mesmo. Que eu tenho nos momentos em que eu acabei de terminar uma consultoria com um aluno. Que eu estou investindo meu dinheiro. Eu lembro, eu tenho um insight e eu vou lá e mando na hora. No grupo, no Telegram. Porque lá eu mando um áudio. Eu não preciso de câmera, de microfone, de luz. Nada disso. De iluminação. Não. Eu consigo mandar diretamente. Então se tu quer ir mais além. E realmente, para te tornar um investidor, uma investidora sempre em alta. Conseguir ter insights diários, exclusivos, que não vão para nenhuma rede social. Entra no grupo no Telegram. Como que tu faz para entrar nesse grupo no Telegram? Se tu estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, vai ter um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Certo? Pode clicar nele e aí tu vai lá entrar no grupo no Telegram. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários o link. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, tem um link lá. Só clicar no link, clica em Telegram, clica em entrar no grupo gratuitamente. E pronto. Basicamente. É isso. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. A gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.